O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pinha esse abertão Ela já tá lula Fazia que a chanta nem me Eu não posso falar Eu não tiro a sua foto Eu não posso falar A bela uena Se derorando A pita e a lorena Porém como eu moro Você Morutação Coetinho Morutinho Eu sou meu irmão Eu sou meu irmão Eu sou meu irmão Eu sou meu irmão O que é isso? 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 O que é isso?